A nossa situação é complicada Você vai se casar contrariada Porque sou eu o que você ama de verdade Eu vejo em seu rosto tão sofrido Marcas profundas de um coração ferido E sem felicidade Me entristece em saber que tudo isso É simplesmente por eu ter um compromisso E como esposa eu não poder te assumir É loucura um sentimento tão covarde É entregar assim sua felicidade A um homem que jamais você amou Eu aposto com você não vai dar certo Mas prometo que eu vou ficar por perto Te amparar nas horas de necessidade Se um dia ele deixar de te amar Me procure E suas contas ele não quiser pagar Me procure Se por acaso ele quiser te maltratar Me procure E seus desejos ele não puder matar Me procure Me entristece em saber que tudo isso É simplesmente por eu ter um compromisso E como esposa eu não poder te assumir É loucura um sentimento tão covarde Entregar assim sua felicidade A um homem que jamais você amou Eu aposto com você não vai dar certo Mas prometo que eu vou ficar por perto Te amparar nas horas de necessidade Me procure Me procure Se um dia ele deixar de te amar Se ele não puder matar, me procure.